E aí amigos do canal Delbel Adventure, olha só, tô aí com uma novidade, comprei aí um rádio novo para pôr no carro, comprei esse Hotstar modelo RS2751BR Plus. O que ele oferece aí, esse radinho? Ele é esses rádios básicos, não leva mais CD, né? Então ele vem aí com uma configuração prática, né? Esse rádio aqui ele possui quatro canais com 60 watts potência, ele oferece sete cores do painel LCD, né? Ele tem o conector ISO, aquele que a maioria dos outros rádios usam, né? Padrão. Tem duas entradas USB, uma entrada USB é só para recarga e outra para pendrive com músicas, tá? Rádio FM, Bluetooth, controle remoto e ele, dentre isso tudo, ele ainda oferece, olha só, esta parte aqui que ele consegue, você também baixa um aplicativo para o celular, Android ou iOS, que você vai ter um controle remoto nesse aplicativo pelo próprio celular também, tá? O cartão de memória OpenDrive, ele lê até 32 GB, reprodução de arquivos em MP3 e WMA, o rádio ele tem memória para 18 estações e ele oferece quatro saídas de áudio RCA, tá? Então, ele é da Roadstar. Bora abrir a embalagem e vamos ver como é que vem o nosso rádio dentro dessa caixinha. Vamos lá, vamos lá. Então vem aqui, primeiro saquinho, vem aí com os dois conectores, né? O de potência e o outro para os alto-falantes, vem com o manual, o certificado de garantia da Roadstar e o controle remoto e aquelas chapinhas de metal que a gente utiliza para tirar o rádio do painel, tá? Vamos tirar ele aqui da caixinha, vem aí protegidinho com esses meus espuminhas. Tirar ele do saquinho aí, rádio levíssimo, né? Super levinho, vem aí com aquela gaveta de instalação, né? Que a gente pode usar esses grampos para travar o rádio no painel. A frentinha dele, ó, é um LCD bem grande, aí praticamente os dois dedos aí de LCD. Aqui em cima é a entrada, tem o microfone, né? E a entrada para microSD. O seletor de rádio, o volume, né? Um botão para mute, o power, e para mudar os módulos de USB, Bluetooth e pendrive, né? O seletor de banda. Ele também tem aqui nessas dois botões a função de atender e desligar chamadas, né? Do telefone via Bluetooth. Não sei se vocês estão vendo aí, ele tem um grafismo como se fosse fibra de carbono, né? Todo desenhado aí, uns quadradinhos bem legal, dá uma aparência bonita para o rádio. Então, aqui em cima é o USB para entrada de pendrive com músicas e aqui embaixo o USB para conectar e carregar, tá? Aqui tem uma entrada SP2 e aqui para mudar de estação ou música também, né? O botão de relógio, o botão de relógio, e aqui são onde ficam gravadas as estações. Inicialmente a gente tem 2, 4, 6, são 6 estações. Aqui nesse último botão tem aquela função, deixa eu ver se aqui vai dar para aparecer. Aqui, você apertando onde seria o botão 5, ele volta 10 músicas e aqui ele pula mais 10 músicas para frente. E se eu não estiver enganado, quando eu ligar esse rádio, a gente faz o teste. Mas se eu não me engano, apertando este botão, o número 6 e segurando, ele dá a opção de você escolher a pasta que você quer ouvir. Ele vem aí com um plastiquinho protegendo a tela, né? O LCD. Aqui atrás vem um explicativo sobre o rádio, né? Tem aí o número serial e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte traseira dele. As quatro saídas RCA, entrada para a antena. Tem aí uma boa placa de difusor de calor, né? Para o rádio, para ele poder esfriar quando ele está muito quente, né? O dissipador de calor. Onde vai os dois conectores ISO e vem com aquele fusível também para... Caso ele vai entrar em curto-circuito, algum fio encosta na lataria, enfim, o fusível rompe antes de queimar o próprio rádio, tá? Então, isso daí é legal. Então, só uma proteção a mais e ajuda aí na qualidade do produto. Então, a gente está vendo aí o rádio, a parte de baixo, a lateral, a frente dele, muito bonito. Gostei bastante. Aqui a outra lateral. A parte de trás, a parte de cima. E é isso aí. Já já vou instalar ele no carro e aí a gente vê ele funcionando, ok? Valeu! Olha aí, vamos dar uma olhadinha, então, ó. Certificado aí da garantia, né? Condições da utilização da garantia, caso que a mercadoria perde garantia, enfim, né? Temos aí o manual. Manual em português, olha que legal. Vem aí com algumas informações, ligações dos cabos, né? Informação, qual cor vai para qual alto-falante no veículo, as ligações dos plugs ISO que vem nele, a instalação, modos de instalação dele, manutenção do fusível, cuidados com o rádio, características, né? Aquelas funções que eu mostrei para vocês. As teclas e o funcionamento de cada uma delas, que nós temos aí. Temos aqui ensinando o uso do controle remoto, né? As funções para retirar aquele plastiquinho para poder a bateria funcionar e tal. Controle por aplicativo, também ensinando como fazer o uso do aplicativo no celular. As especificações do rádio e aí os contatos para o suporte técnico com a Hotstar, tá? Então aí, se você está curtindo aí o canal, está seguindo aí e gostando desse review, deixa o like aí, ajuda aí o canal a ser mais visto, compartilha aí com o pessoal, tá? E aí assim que já estiver instalado no carro, eu vou mostrar para vocês ele em funcionamento, certo? Então esquece o like aí, segue o canal, compartilha com o pessoal. E aí E aí Obrigado.